Penitenciária Regional de Pedreiras, é aqui que está acontecendo, olha só, uma ação voltada para a mulher, alusiva ao dia da mulher. Eu estou ao lado da Silvia Cristina, ela que é assistente social, nós vamos conversar com ela a respeito desta atitude nobre. Me diga aqui Silvia, o que está acontecendo de fato aqui hoje? Não, hoje nós estamos oferecendo aqui uma ação, né, porque todos os anos a gente oferece, né, essa ação às internas, como forma de valorização, né, pessoal para elas, né, porque a gente sabe que hoje elas passam por um problema de preconceito muito grande, né, então como uma forma de valorização delas a gente está oferecendo essa ação, né, ontem elas passaram pelo trabalho de cabelo, né, para se embelezar, para hoje elas estarem participando. Aí hoje nós temos a doutora Fabrícia, né, que ela vem dar uma palestra sobre o ponderamento feminino, né, a Kiki que vai fazer uma, que faz parte do NASF de Pedreiras, que vai estar dando aula de zumba para elas também, e foram os brindes que a gente trouxe para estar sorteando entre elas, né, dinâmica, lanches, né, então vai ser um dia assim bem diferente para elas. Vale a pena também a gente deixar bem destacado a situação de que apesar de serem internas, elas estão aqui por livre e espontânea vontade. Com certeza, elas não são obrigadas a participar, né, é tanto que tem duas lá fora que não quiserem, então a gente não força, elas participam se quiserem, né, não força. Mas está dando tudo certo, as expectativas? Está sendo assim, quem participa gosta, né, porque dificilmente é assim, é sempre, essas ações são mais difíceis, né, então assim, sempre a gente está procurando nesses dias, está oferecendo, assim, um dia diferente para elas. Ô Rita, qual é o objetivo hoje da sua estadia aqui neste presídio? Bem, eu fui convidada, né, pela equipe municipal, a psicóloga Camila Fernandes, para poder apresentar um pouco, falar um pouco com ela sobre os direitos da mulher e também sobre um pouco a evolução histórica que teve, que a mulher passou por muitas dificuldades, teve lutas, greves, reivindicações sobre melhores condições de trabalho e também direitos sociais políticos e também para poder ter uma igualdade junto com o sexo masculino, né. Ou seja, não é porque elas estão aqui detidas, estão aqui nesta forma de internas que elas não têm mais direitos, pelo contrário, elas podem recorrer a eles e hoje é um dia no qual vocês fazem alusão ao Dia da Mulher. Sim, a Constituição Federal prevê direitos para todos nós, né, e apesar delas serem detentas, elas também continuam com direitos delas e eu vim aqui para falar um pouco e mostrar o direito delas. Uma satisfação estarmos aqui realizando um momento de conversa com as internas, né, da unidade prisional e nós como equipe de saúde prisional do município, estamos aqui, somos uma equipe onde tem vários profissionais, especialistas, médicos, psiquiatras, assistentes sociais, farmacêuticos que estão aqui ao lado. Então, estamos representando a equipe do município e estamos aqui para falar sobre o empoderamento feminino, sobre a história que a mulher lutou ao longo do ano, né, ao longo dos anos. Então, estamos falando aqui com as internas que estão em momento de privatização da vida, mas que também têm direitos, né, e quando sair daqui, trabalhamos com ela a questão da expectativa de vida, ressocialização lá fora, a volta dela para a sociedade. Então, esse é o nosso objetivo aqui dentro, trabalhar com assistência em saúde e assistência na questão da ressocialização, da expectativa dela na volta à sociedade. O que você está achando desse movimento? Você está gostando? Estou, está muito bom para a gente aprender mais coisas e saber mais sobre os nossos direitos, né. Tem uma palestrante aí que é advogada e está dizendo que vocês têm direitos. Tem gente que pensa que só porque é interno não tem mais, mas na verdade tem que acabar com esse preconceito, não é? Com certeza. Até porque vocês estão sendo preparadas para poder viver, voltar para a sociedade. Verdade. A gente está se preparando aí, né, se ressocializando aqui. Como é que é o seu dia a dia aqui na prisão? Bom, é... É uma rotina. É uma rotina, de todos os dias, mesma coisa. Sai, limpa, aqui eu trabalho na limpeza aqui fora. Ah, você também trabalha, não é? Trabalho, trabalho aqui fora, então... É verdade que quando você trabalha também diminui o dia, o dia que você passa aqui dentro da prisão, a sua pena? É verdade, com certeza tem isso. Tem também, a gente trabalha, a gente recebe um cupem e tal. Quem trabalha aqui fora, recebe, tem o direito e também diminui a pena, tem seus... Fora que com a visita dessas mulheres, dessas palestrantes, psicólogas, acaba quebrando essa rotina e vocês agora hoje têm a questão do embelezamento, ou seja, continua cuidando de si como mulher. Sim, a gente tem um salão de beleza, então a gente, quando precisa de alguma coisa, tipo arrumar o cabelo, a gente tem um salão, a gente pode... Então, fica melhor pra gente.